Alina resolveu apelar para reconquistar o seu ex. Ela disse que ia usar o Luan para fazer ciúme no Rodrigo. Mas acabou entregando o cara de bandeja para a Luciana. Quando você me beijou, o Luan tomou fora, certo? Foi um beijo dado para ele, não foi um beijo dado para mim. Então, hoje, eu estou aqui para ganhar o meu beijo. Malhação, seu lugar no mundo.